Você tem dificuldade para dormir por causa da ansiedade? Sua mente anda cheia de medos e preocupações? Então conheça o meu treinamento de boa com ansiedade. Lá eu ensino ferramentas incríveis para melhorar a sua saúde mental. Conheça o treinamento clicando no primeiro link aí da descrição. E aí pessoal, tudo jóia? Aqui é o psicólogo Newton Campos e nesse vídeo eu vou falar sobre 7 transtornos mentais estranhos que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar. Então se você quer ter um momento de curiosidade aí no seu dia, fica aqui comigo. O primeiro transtorno bizarro aqui da lista é a síndrome de Cotard, também conhecido como a síndrome do zumbi. Uma pessoa que possui esse transtorno mental acredita que está morta ou que seus órgãos estão apodrecendo. E os sintomas mais comuns são alucinações, isolamento, achar que não pode morrer porque já está morto, ter insensibilidade à dor e tendências. Esse transtorno é muito perigoso porque tira a pessoa da realidade e faz ela ter comportamentos perigosos. Teve um caso da síndrome de Cotard que aconteceu com um soldado britânico. Ele sofreu um acidente de moto, sobreviveu, mas acreditou que tinha morrido. Ele parou até de comer porque ele achava que não precisava mais disso. É muito importante que alguém que sofre dessa síndrome faça o tratamento psicológico e psiquiátrico para que ela consiga ter uma melhor qualidade de vida. É verdade. O segundo transtorno estranho que eu vou falar aqui é a síndrome de Capgrás. Nesse transtorno, a pessoa acredita que algum parente ou conhecido foi trocado por um sósia. Eles conseguem reconhecer a voz da pessoa, mas acreditam fielmente que ela foi trocada por um impostor. Os principais sintomas são atitudes violentas, conflitos emocionais e sensação de irrealidade. Esse transtorno traz muitos prejuízos sociais na vida do paciente porque ele não consegue se aproximar dos seus familiares ou amigos por achar que eles são impostores. É um transtorno bem bizarro, não é? Eu tô passada, chocada. O próximo transtorno curioso aqui da lista é a síndrome de Tourette. Nesse transtorno psicológico, a pessoa sofre de tiques que surgem do nada, o que faz o paciente ter dificuldades na sociabilização, fazendo com que as pessoas se afastem dele. Os tiques podem ser motores ou vocais. Nos tiques motores, a pessoa pode ficar mexendo o nariz, pode piscar os olhos, pode fazer uma careta ou pode até fazer gestos obscenos. E nos tiques vocais, a pessoa pode gritar, gemer, latir e até xingar. Então a pessoa pode estar ali conversando com você normalmente e do nada ele faz uma careta ou começa a xingar. Mas ele não faz isso no intuito de ofender as pessoas. É porque realmente é algo totalmente incontrolável. A cantora Billie Ash disse em uma entrevista que possui esse transtorno e que é muito cansativo viver com ele, porque ela realiza muitos tiques durante o dia. Agora pessoal, antes da gente continuar falando sobre transtornos mentais esquisitos, eu vou pedir para que você curta o vídeo, se inscreva no canal, porque aqui você encontra mais vídeos sobre transtornos mentais e também conteúdo que pode te ajudar na saúde mental, beleza? Vamos falar agora sobre a tricotilomania, outro transtorno mental bem estranho. Nesse distúrbio, a pessoa sente um desejo incontrolável de arrancar os seus próprios cabelos ou pelos do corpo. A tricotilomania faz com que a pessoa tenha calvície ou fique com grandes falhas capilares na cabeça ou no corpo, prejudicando muito a sua autoestima. Os sintomas mais comuns são impulsividade, compulsão, ansiedade e sentimento de culpa. Esse transtorno traz muito sofrimento emocional e também dores físicas na vida de quem sofre, por isso que é muito importante fazer um tratamento urgentemente. Seguindo aqui a lista, eu apresento para vocês a Síndrome de Estocolmo. Esse transtorno costuma ser desenvolvido em vítimas de abusos, crimes ou violência. Nesse caso, elas desenvolvem um relacionamento afetivo com seu agressor. Na série La Casa de Papel tem um exemplo interessante sobre a Síndrome de Estocolmo, onde a personagem Mônica desenvolve um relacionamento amoroso pelo Denver, após ser mantida refém por ele. Como a gente pode ver, é um transtorno mental muito estranho e perigoso que precisa de tratamento. É a verdade! O próximo transtorno que eu vou falar aqui é sobre a lectorofobia, que é o medo de galinhas. A pessoa sente um pavor irracional por galinhas ou animais com penas. Quando ela vê o animal ou mesmo uma foto, ela sente tanto medo que tem que sair do ambiente, senão pode até passar mal. Esse transtorno se enquadra nas fobias, que são medos irracionais que as pessoas desenvolvem por objetos ou situações. Eu fiz um outro vídeo aqui para o canal falando sobre mais fobias bizarras como essa. Depois, se você quiser assistir, é só clicar no card que está aparecendo aí em cima. Beleza! E o último transtorno estranho aqui da lista é a síndrome da mão alienígena, onde a pessoa possui incapacidade de controlar o movimento das mãos. É como se elas tivessem vida própria. Algumas pessoas desenvolvem essa síndrome após um AVC, um trauma ou um tumor. Esse distúrbio também pode trazer problemas na vida da pessoa, porque pode gerar situações desagradáveis nos relacionamentos, no trabalho ou até na família. O bom é que existe tratamento para que a pessoa possa ter uma melhor qualidade de vida. Graças a Deus! Agora eu queria saber de você, qual desses transtornos você achou mais bizarro? Conta aqui para mim nos comentários. O transtorno que mais aparecer aí nos comentários vai virar tema de um próximo vídeo aqui do canal. Então comenta aí embaixo qual que é o transtorno que você quer que eu me aprofunde mais. Beleza? Então é isso pessoal, eu trouxe aqui 7 transtornos bizarros que provavelmente você não conhecia. Agora você conhece. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Toda semana eu posto 3 vídeos novos. Então vai acompanhando aí, beleza? Então até lá e um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho